Fechamento do mercado, método Oliver Velez adaptado para o Brasil, parte 21. Nós já estamos aí na 21ª parte, mês de agosto de 2023, onde eu mostro para vocês o que aconteceu no pregão. O pregão é esse hoje que teve o payroll. É bem difícil de ser operado nos futuros, mas não é difícil de ser operado nas ações. Então definitivamente hoje não foi o dia de operações nos futuros. Eu vou mostrar aqui para vocês o que não foi interessante ser feito, o porquê e o que foi interessante ser feito nas ações. Várias ações, mas não foi uma só não. Várias ações dando trades interessantíssimos pelo método. Então você já sabe, quem tem apostila aqui pessoal, as apostilas, as famosas apostilas, as maiores apostilas de day trading do país, já sabe que hoje um dia de payroll, principalmente o mini índice, dias menos propícios para operações, nós temos aí um dia de payroll menos propício, lotes menores devem ser operados, ou até você não deve operar no mini índice, você pode operar no mini dólar. Porém o mini dólar não teve, não foi, não teve, não tive interesse em operar o dólar hoje, sinceramente. Eu não vi setups interessantes também não. Ok? Então deixe o like no vídeo, compartilhe esse vídeo. Essa série tem ajudado muitas pessoas, certo? Afinal, eu sou Senna Trader, profissional há quase 18 anos do nosso mercado, e tenho o objetivo com esse canal de fornecer conteúdo gratuito de extrema qualidade. Sou conhecido provavelmente de centenas de operadores, que já apenas com os meus vídeos melhoraram, e continuam melhorando a consistência, né? Então convido novamente você aí, tudo isso foi falado hoje na Masterclass, você pode estar presente comigo aprendendo, né? Masterclass, essa semana principalmente que eu estou gravando esses vídeos aí, sensacional pessoal, semana de agosto aí, sensacional. Nós conseguimos tirar o melhor do mercado, o pessoal ficou muito feliz aí, com várias operações, abriu a mente para não ficar só operando mini índice. Mini índice, essa semana aí só teve um dia bom de operar, tá? O resto foi muito ruim, né? E foi interessante você operar o dólar e as ações, por isso que você tem que abrir a mente para isso. Assinando um plano semestral, plano novo, eu vou ensinar esses detalhes todos aí para você, você vai ter mais oportunidades aí operacionais. Você pode também comprar as apostilas, certo? Você pode comprar as apostilas e ter esse maravilhoso material aí para você, ok? E para te ajudar justamente nesse mercado que tem estado bem complexo, né? Eu tenho gravado esses vídeos e tem ficado bem complexo, ok? Então vamos lá, olha, vamos observar, né? Nós tivemos um mini índice aí, a abertura foi aqui, estou mostrando cinco minutos, né? A abertura aqui de queda, ele tem uma certa continuidade, depois faz o movimento, vira de novo, depois tenta recuar. É aqui que vem o caso da galera que gosta de operar rompimento de barra elefante, ok? Tomando ferro, literalmente, aqui. Eu já disse que eu não opero barras elefantes, ok? Sem estar com a M200 aqui na equação, na verdade. Então a M200 teria que passar por aqui, ok? Para eu poder operar essa barra elefante de ignição. Isso eu não considero uma barra elefante de ignição. E outra coisa, mais importante também aqui, você tem que aprender contexto, pessoal, olha lá. 120 mil pontos, bola, 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 região de 120 mil. Você acha que vai passar fácil por essa região? Não, vai travar muito nessa região, uma região de importante suporte, já tinha caído, né? Você pode ver que ele estava caindo, né? No dia anterior ele caiu forte, ok? E ficou nessa região por um bom tempo, depois subiu, explodiu, e depois no final do pregão agora está voltando para essa região. Olha que coisa, ele engolfa tudo, faz um espelho no final do pregão. Quer dizer, é um dia muito difícil de fazer operações. Agora o dólar, o que acontece? O dólar, se você olhar o diário, o diário estava sobrecomprado. Olha quantos dias nós estamos subindo, subindo forte, certo? Chega no momento que realmente ele vai recuar. Porém, ele recua de uma forma difícil de ser pega, né? Por causa do payroll em si e da volatilidade. Observe, olha, você pode operar essa DBI, né? Mas mesmo o pessoal que gosta de operar DBI com o stop de um candle só, que eu não recomendo, só esse candle aqui teve... Eram 17 pontos de stop. Só desse candle, quer dizer, a volatilidade ficou gigantesca, ok? Gigantesca. Depois ela foi diminuindo aqui, na Masterclass inclusive eu falei que não era interessante fazer. Eu falo mesmo, né pessoal? Ah, mas foi o trade. Sim, não era interessante fazer essa DBI porque a M200 estava inclinada, ele poderia bater nessa região, ficar travado nessa região, fazer esse movimento aqui, tá? Normalmente quando a M200 está inclinada, pessoal, ele vai pra cima, pra baixo, pra cima, pra baixo, e pode gerar stop. Esse aqui acabou dando certo. Mas eu mesmo falei na Masterclass que não era interessante essa DBI, tá? Parabéns pra quem fez, ok? Tá vendo e fez, mas não deve fazer com a M200 inclinada. Se ela tivesse flat, se a M200 estivesse passando assim, flat, deixa eu colocar em vermelho, aí sim seria uma operação. Aí sim daria pra fazer a operação. Ela passando, ou até passando no preço aqui também, né? Mais próximo do preço e algum ponto do preço aqui, mas se ela estivesse flat daria pra fazer a operação. Essa inclinação aqui incomoda, porque ela pode fazer um movimento atípico aqui. Certo? Agora, vamos lá então pro que interessa. Operações super interessantes aí, conversadas na Masterclass. Certo? Vamos lá, ó. Uma das operações, WEG. Deixa eu colocar aqui. Operação WEG 3. E o que é isso aqui, pessoal? Entrada, né? Na superação do que é no vermelho, RP final. Deu a final tranquilamente aqui, tá? O que é isso aqui? Uma RB, T. Ó, isso mesmo. Uma RB, T. Qual que é a localização? Qual que é a localização dessa RB, T? Ó, LOC 3, né? LOC 3. LOC 3. Tá, LOC 3. Lembra que eu disse ontem a vocês? Falar, ó. Eu vou ensinar como fazer uma LOC 3 mais eficiente. Certo? Tá muito distante da 20 aqui? Não. Não tá tão distante da 20 assim. Tá distante da 20. Obviamente está distante da 20. Você está vendo. Mas, por acaso, a 20 estava desse jeito aqui, ó. Que eu falei que não era interessante fazer. Deixa eu te mostrar. Por acaso, ó. Observe. Lembra que ontem, quem tá acompanhando os meus vídeos sabe. Lembra que eu expliquei a diferença entre uma LOC 3 eficiente, que poderia ser feita e uma LOC 3 desconfortável? Olha lá. Olha eu fazendo a LOC 3 desconfortável aqui, ó. Olha lá. Isso é a 20. Se fosse dessa forma, seria uma LOC 3 desconfortável. Por quê? Olha a distância que você tá da 20, ó. Observe. Isso é uma LOC 3 desconfortável. Agora deixa eu te colocar o que aconteceu. Bem diferente, né, pessoal? Bem diferente. Ela tá bem mais inclinada, tá bem perto do preço. Certo? E diferente. A que eu coloquei aqui, certo? Ó. A que eu coloquei aqui, ó. Ela tá bem mais distante do preço. Ok? Essa aqui é uma distância considerada normal. Essa aqui tá bem distante do preço. Quer dizer, a formação fica bem distante do preço, né? Então, a gente fala aí que foi uma RBTO, Foi uma LOC 3 aí desconfortável. Mas aqui não era desconfortável, não. Essa operação era uma operação... Dava pra fazer essa operação. RBTO. Outra operação aqui. JBSS 3. Isso mesmo. JBSS 3, tá? JBSS 3. Ok? Nós tivemos aqui... Eu utilizo o prior, tá? Eu utilizo o prior. Muitas vezes, eu utilizo o prior como zona de suporte ou de resistência. Certo, pessoal? Então, é o seguinte, ó. Isso aqui é uma RALT, certo? Tá. Isso aqui é uma RALT, ok? Alta, recuo, batida da 20. É a M-RALT, né? A batida da 20. Como o prior estava aqui colado, aí realmente eu deixei essa operação passar pra então entrar na RBTO. Entrei um pouco acima aí pra poder então ter mais tranquilidade. Porque esse prior muitas vezes ele trava, que ele segura aqui. Então, eu deixei a RBTO. A RBTO S que acabou dando parcial, voltou e estopou no break-even. Voltou, estopou no break-even. Não foi igualzinho a WEG aí, que deu 2 para 1. Interessante que depois, tá? Pouco mais pra frente, ele acabou fazendo uma RALT bem mais interessante do que essa. Agora já acima do prior. Tá em tendência de alta. Ele recua, ele bate aqui e continua subindo. Essa aqui foi muito bonita, por sinal. Outro trade muito bom. Lojas Renner. Isso mesmo, pessoal. Lojas Renner. Essa sim, uma RALT maravilhosa. Alta, queda, bate na 20, entrada como RALT. Batida da 20, queda do altista, entrada como RALT. Olha que coisa maravilhosa. Agora o que eu quero, o mais importante aqui hoje pra vocês é o seguinte. Veja essa estrutura. Tenha na cabeça essa estrutura. Olha lá. Ele sobe, pega toda a alta. Ele sobe, quer dizer, tem tendência de alta. Ele cai, bate na 20 e faz um zigue-zague ascendente. Ele faz um zigue-zague ascendente. Olha a estrutura. Olha essa estrutura. Presta atenção. Ele sobe. Fica um pouco sobrecomprado. Recua, bate na 20, sobe novamente. Agora olha que coisa interessante. Certo? Dessa estrutura, essa batida aqui, ela acontece na região de 50% a 65%. Olha só que coisa interessantíssima. Então se você fizer aqui, a desses candles verdes, olha onde que ficou a RALT. Nos 50% da onda de alta. Essa estrutura, ela deve ser pensada e repensada várias vezes. Essa estrutura é uma estrutura que permite você ganhar bastante dinheiro. Olha a JBSS3. Ela começou aqui, vamos medir aqui. Olha onde que foi esse candle. Olha onde ele bateu aqui. Na estrutura de 50%. VEG. Já a VEG não chegou, né? Mas também não ficou muito longe, não. Ah, chegou sim. Eu pensei que não tinha chegado, mas chegou sim. Alta volta nos 50% da onda de alta. Tá? E continua subindo. Olha que situação interessante. Quer dizer, o ZIG ZAG acontece na região de 50%. Muito, muito, muito interessante. Certo? Você deve gravar essa estrutura, porque é uma estrutura de gain essa estrutura aí. Uma estrutura vencedora, essa estrutura aí. Vencedora. Muito boa de ser operada. Certo? Então, pessoal, esses foram os três de hoje. Deixem um like no vídeo. Compartilhem esse vídeo. Um show de conhecimento para vocês. Agora o mini índice, agora no final. Ainda desce todo. Certo? Vamos ver o que nós temos aí para a próxima semana. Então, deixe um like. Mais vídeos virão esse final de semana, pessoal. Prepare aí que tem coisa muito legal aí para vir, ok? É show aqui. O canal é show de conhecimento para vocês. É isso aí. Compartilhe o canal, ok, pessoal? Compartilhe o canal. Show demais. O canal é show demais.